Meu coração, não sei por que não, bate feliz quando tiver A turma da Mônica entra em campo das novas surpresas e chumbinho surpresa, prepare o seu coração Vem a conhecer o delicioso muso da Panko Um mundo de alegria e satisfação Macarrão, biscoito, pão e bolo O Panko, Panko, é festa na refeição No delicioso mundo da Panko, tudo tem sabor de diversão Os produtos Panko, são feitos com amor, carinho e dedicação Os produtos Panko A turma da Mônica entra em campo das novas surpresas e chumbinho surpresa, prepare o seu coração O que é? 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 O que é A turma da Mônica entra em campo das novas surpresas e chumbinho surpresa. Prepare o seu coração. Vem a conhecer o delicioso uso da Panko. Um mundo de alegria e satisfação. Macarrão, biscoito, pão e bolo. Panko, Panko, é festa na refeição. No delicioso mundo da Panko, tudo tem sabor de diversão. Os produtos Panko, são feitos com amor, carinho e dedicação. São os produtos Panko. Ovas de informação cortando mão pela raiz, ó, por três vezes. E da cabeça. A primeira na meia-feição. Pernambu cama. Quando a casa de Pernambu e os vacilos vivos, casa e xirota, entenderam? Nós vão entender. Pernambu cama. Pernambu é um vacilo vivo, casa e xirota. Entenderam? Não, não, não. Pernambu já, ia, 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 cúrte. Não, 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 não. Seja vivo e a cookie de verdade sobem da cookie É isso que o sol, a praia, a piscina fazem com a pele da gente Ah, mas eu não resisto a praia Mas depois do sol, se você não usar hidratante monange É a sua pele que não vai resistir Eu adoro uma piscina Sua pele também vai adorar hidratante monange É ele que deixa a sua pele macia, fresquinha, gostosa, hidratante monange Nesse verão, ele vai salvar a sua pele Girafa Girafa Muito bom Tigre Isso mesmo E agora, zebra Zebra Moquito Novo SBT com ação imediata Mata mosquitos e pernilongos duas vezes mais rápido que os outros inseticidas E suas micropartículas garantem efeito prolongado Novo SBT mata moscas e mosquitos Mata na hora e depois O novo SBT De que? A Fernanda A Fernanda Ela cozinhando pela primeira vez Olha que alívio com o milão Mãe, eu tô ficando com fome A novidade Ah, ele não, a graça Obrigado Eu tô falando de um bode Nissin miojo, deixando sua vida mais gostosa Nissin, o verdadeiro miojo Maggi apresenta o primeiro e único caldo de colher Uma colher aqui, uma colherinha ali Caldo Maggi jovem pronto pra usar Um bocadinho aqui, mexe um pouquinho ali Com caldo Maggi nem mais fácil temperar Uma colher aqui, uma colherinha ali Com caldo Maggi nem mais fácil temperar É tão gostoso assim, tem novidade pra mim Com caldo Maggi que delícia eu a ficar Uma colher aqui, uma colherinha Caldo Líquido Maggi é concentrado E você dosa como quiser Maggi, Maggi Você faz mais gostoso com o Maggi Você pode ganhar sozinho até 100 mil reais Dino faz o lançamento pra Fabiano Olha aí, mata bonito Ele tem a mágica nos pés Ele vai na firula da pista O cruzamento é feito Perfeito de primeiro gol Solato Tem mil na tela Perfeito de boleio E não se esqueça As trampinhas plásticas de Viracal participam da promoção Perfeito de boleio Vou de boleio Só eu mesmo pra fazer Biscoito mini verde São Luís, Mistré Puro mundo Pura delícia Que demais valeu, Pereira Que desista da área Pera, como é que você conseguiu marcar aquele gol? Que bolasso, Pereira A bola escorregou da mão do goleiro Aí foi só assim que ficou Pera lá Que dureza Deu duro Tome um Dreyer Chegou o Quartes O mais novo refrigerante do Brasil O Guaraná Com Guaraná da Amazônia Experimente Quartes Beba outros ares Angélica Amanhã A partir das oito e meia da manhã Tem animação pra valer com Nunozinha Circo e Teco Spiff e Hercules Super Mouse Popeye Zé Colmeia E logo depois As Armações de Pela Afrontando todas Na agência Caça Talento Amanhã Angélica Quem tem globo Tem tudo Lixo Muitos bichos estão soltos por aí É com você, Rodrigo Já conseguimos capturar uma girafa E um lixo também Olha, jacaré também Capturei o zoológico inteiro Capturei um ganguru Chegou o passatempo coleção bichos As feras estão soltas Abra a sua jaula A sua luz é besta Bem-vindo ao mundo Atum coqueiro Atum coqueiro Tem o rosadinho Com a pitada certinha Do tempero brasileiro Hummm Yes Coqueiro Melhor um ano inteiro Escolher Partes de frango sadia Mais uma parte deliciosa Da qualidade sadia Aceita um pedaço Partes já desossadas Mais uma parte deliciosa Das partes de frango sadia Aceita um pedaço Partes já temperadas Outra parte deliciosa Das partes de frango sadia Aceita mais um pedaço Partes de frango sadia É prático É parte do seu dia a dia Gostoso O calor pede muita água E o seu corpo também Abuse das frutas Saladas Sucos São as coisas naturais Que dão um verdadeiro gostinho De verão Um oferecimento Adoçante Fim As coisas doces da vida Têm um sabor de fim Até a próxima Obrigado.